Eu acho que não é uma boa ideia enfrentar esse cidadão, cidadão de bem, ah é hack, ou se é hack, ou se é hack, e como, e como, ah, abatei, lixo. Salve galera, beleza, aqui eu sou o Fake Bom, só tô aqui no início do vídeo pra lembrar vocês que eu criei meu canal novo de Fortnite, o link tá aí na descrição e começou já sair vídeo. Então vai lá no primeiro vídeo do canal, deixa o like, ficou muito, muito bom, eu joguei x1 contra um hater, e mano, o moleque ficou muito pistola, então acessa aí o link na descrição pra tá dando uma olhada, beleza, eu fiz um x1 com ele valendo uma picareta mint, que é aquela picareta ultra rara do Fortnite, então se vocês quiserem dar uma olhada e apoiar o novo conteúdo, o link tá aí embaixo, beleza? Então é isso, agora sim, bora pro vídeo de mine, deixa o like também nesse vídeo, porque mano, é vídeo de Skywars, eu sei que vocês gostam, e comenta aí alguma coisa, beleza, eu vou, deixa eu ver, comenta lápis. Salve galera, beleza, aqui eu sou o Fake Bom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo, e muita gente gostou do meu último vídeo de textura, muita gente pediu pra eu voltar com a série de textura, e muita gente falou pra trazer mais textura leve aqui pro canal, né? Então eu decidi tá tentando achar a textura mais pixelizada, que não seja tão feia, e eu achei essa textura aqui que ela é 4x4, mano, eu vou tá deixando o link aí da descrição pra vocês baixarem, beleza? E mano, é uma textura que ela não é feia, tá ligado? Só que ela deixa o Minecraft muito diferente, velho, porque basicamente são 4x4 pixels, tá ligado? Então aqui é um pixel, aqui é outro pixel, aqui é outro pixel, e aqui o outro pixel. Então são 4x4, mano. Parece que tudo é um pouquinho menor, sei lá, mano, dá uma sensação meio estranha essa textura. Mas enfim, parece que a pedra é muito pequena, né mano? Mas sei lá, é muito bizarro. Mas enfim, vamos usar essa textura hoje aí pra ver se a gente vai se dar bem. E é isso aí galera, não esquece já de deixar o like aí embaixo, e eu tô com essa skin aqui que, eu não sei, eu dei barra fake e acabei vindo com essa skin. E beleza galera, vamos aqui, vamos pra primeira partida, e é o seguinte, eu queria falar com vocês já aí no início, né, nessa primeira partida, sobre a ideia que eu tenho de gravar um vídeo, uma série na verdade, né, testando todos os kits, tá ligado? Todos os kits que tem aqui no Red Sky, a gente pega, fazer teste um por um, tá ligado? Cada vídeo um diferente, ou cada vídeo, sei lá, jogo uma partida com um kit, depois jogo com outro, não sei como é que eu vou fazer, mas dá pra fazer se vocês quiserem, tá ligado? Mano, eu não peguei nada de bom, sério mesmo. Sério, mano, isso daqui é uma escada, parça. Isso daqui é uma escada, parça. Meu Deus, que escada feia. Tá, vamos vir aqui. Nossa, mano, what the fuck, o que tá acontecendo aqui dentro? Ai, 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 tem um homem, muito poderoso. Vem, 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 homem poderoso. Não, não, botei. Nossa, meio coração, parça. Meio coração. What the fuck, eu tô muito morto. Eu tô muito morto. Mano, eu não tenho item bom, velho. What the fuck? É, eu não tenho nada bom, na real. Eu só tenho uma speed, mas, pô, eu não tenho enderpeel e não tenho nem maçã. Ai, meu Deus, calma. Calma, mano, é meio estranho essa textura. Olha isso, o vidro, ela é um pixel aqui e um pixel aqui. O vidro é um pixel só. Da hora. Mano, eu preciso saber como é que eu vou... Como é que eu vou me dar bem aqui? Ah, não, velho. O cara é hack. Ah, não, não, não. Ai! Não, não, não. Eu tô zoando. Ah, o cara me matou, cara. Mano, eu peguei uns dois ou três baús na partida passada e não peguei nada bom, mano. Meu Deus, eu sou muito azarado, velho. Eu falo que o jogo não gosta de mim e vocês falam que não, tá ligado? Vocês acham que é... É mentira minha? Mas não é. Esse jogo me odeia, ele não me dá item. Beleza. Vamos ver aqui. Uh, agora veio, parça. Agora veio. Agora veio. Valeu, valeu. Nossa, o cara se deu bem ainda. Que merda, velho. Que merda, mano. O cara ainda tá ali, de boa. Tá, calma. Vamos descer aqui e pegar o outro baú. Mano, que bizarro que é essa textura, tipo... Eu tô achando muito estranho os blocos, tá ligado? Tirando os blocos, a textura é meio que default zona, tipo... A espada não tem muita coisa, a enderpeel também é a mesma coisa e tal. É mais os blocos mesmo, tá ligado? E é uma boa pra galera que precisa de FPS, porque, mano, essa textura aqui é... Simplesmente mais leve que isso. Não tem como, mano. Mais leve que isso só se... Sei lá, velho. Se fizer uma textura um por um. Na real, eu já trouxe uma textura um por um aqui, só que ela é feia, mano. A parada é que essa textura não é feia, tá ligado? Ela só é meio diferentinha e... Sei lá. Meio bugadinha. Mas feia ela não é, tá ligado? Beleza. Vem, parça. Não corre, não. Ah, não, mano. Oi, amigola. Oi, amigola. Ah! Eu ia ali. Meu. Eu ia ali. Dá um oi pra ele, mas... Morreu. Bom, vamos jogar aqui. Speed Regen. E ir pro nosso último Iribigo. 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 Ah, vou matar não. Vem no soco. Vem no soco, parceiro. Vem no soco, parceiro. Vem no soco, parceiro. Vem no soco, parceiro. Você não tanca o pai aqui. Faz o L. Beleza, galera. Vamos pra próxima partida, mano. O cara não tancou o soquinho. E acabou falecendo, né, mano? Então, vamos continuar aí. Beleza. Mano, eu tô... Eu tô... Eu tô... Acho que... Acho que eu tô bem, na real. Deixa eu ver o que eu tenho de Dima. Nossa, não tenho nada de Dima. Não é possível. Nossa, mano. Só pego item ruim, véi. Mano, tem umas partidas que eu dou muita sorte de pegar item bom. E tem umas partidas que não vem nada, véi. Parece que o jogo não gosta. Que eu ganhe todas. Só porque eu sou bom. Ô, Vanessinha. Vanessinha no baú. Vanessinha no baú. Aí... Aí foi demais. Mano, só faltou Enderpeel, véi. Só faltou uma Enderpeelzinha. Com uma Enderpeel agora... Ah, mano. Precisava muito de uma Enderpeelzinha, véi. Nossa, uma Enderpeel agora seria ideal. Seria ideal. Vamos se jogar pra cá? Vamos ver se aqui tem alguma coisa. Não. Aqui tem um cara. Vem, homem. Morra, homem. Morra, homem. Morra, homem. Pronto. Joga regen. Comer um Bregknight. Nice. Ah, véi. Eu já tô com... Meu, só falta um peitoral de Dima agora. Tá, só tem mais um maluco? Então... Tá, beleza. Eu acho que ele tá no meio, se pá. Você tá no meio, cara? Não, ele não tá no meio. Ele tá lá, ó. O cara tá Fudima, mano. Putz, galera. Vai dar ruim isso. Vai dar ruim isso. Eu acho que não é uma boa ideia enfrentar esse cidadão. Cidadão de bem. Ah, é hack. Ou se é hack. Ou se é hack. E como? E como? Ah, matei. Lixo. Meu Deus, mano. O cara de hack não consegue me matar, parjo. Eu sou muito bom, mano. Ah, velho. Pelo amor de Deus. Me respeita. Você tá maluco, rapaz. O cara é muito profissional, véi. Nem hack me para, véi. Malditos hackers estão por toda parte, mas nunca conseguiram me deter. Vamos se jogar pra cá. Tem alguma coisa? Cadê o cara? Beleza. Vamos pro meio, direto. Opa. Nossa, a galera já tá tretando aqui. Tá. Espada com fire. É tudo que eu tenho. Ah, não, véi. Ah, não, mano. Deixa eu comer maçã. Holy shit, o cara tava lagado. Vem, parça. Vem, parça. Vem, parça. Ahá. Oh. Que isso, mano? Que isso? O servidor tá meio lagado, né? Se pá, se pá. Vamos trocar aqui. Eu quero ficar com a Sharp 2 na mão. Que a Sharp 2 dá um bom dano, véi. Ó. Ah, não. De novo esse cara de hack, véi. De novo esse cara de hack, mano. Ninguém banha os hacks desse server, velho. Tem muito hack aqui, véi. Meu Deus do céu, mano. Tá impossível jogar nesse servidor recentemente. Tinha uma época que eu gravava aqui que às vezes, na sorte, tinha algum vídeo ou outro que não tinha nenhum hack. Mas agora, mano, tá impossível. Agora já virou epidemia, infestação. Já virou treta. Isso não é normal. Boa. Nice. Speed. Ih, vamos ver. Ah, outra Sharp. Calma. Nossa, mano, eu tô muito bem. Eu tô no meio sozinho com Speed, 9 Enderpeel e 3 Maçã ainda. Boa. E ainda tem mais minha Speed. Nice, nice, nice. É só não vacilar. É só não vacilar que tá tudo certo. Ó, é só a gente... Boa, o cara cai aqui. Cê tá de zoeira, cara. Só tem hack nesse servidor, parça. Ah, legal. E ainda Enderpeel buga. Ai, meu Deus. É tudo que eu pedi, na verdade, né? Era tudo que eu queria. Meu, era meu sonho, assim. Esse servidor aqui, realização do meu maior sonho. Tem um servidor de merda, cheio de hack, cheio de bug. Ainda por cima. Não basta só ter hack ou só ter bug. Tem que ter os dois. Meu Deus, cara. Eu só passo raiva aqui, parça. Eu não sei por que eu ainda jogo aqui. Eu juro que eu não sei. Eu fui a tortura ali no nome disso. E eu tô me torturando jogando aqui. Ó lá, o cara de Rich. É esse cara aqui. Vai morrer, parça. Não, 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 não. Mano, olha isso. Mano, o cara é muito hitado, velho. Meu Deus, mano. Ninguém aqui é normal, não, velho. Ninguém bate de três blocos aqui, não? Que isso, mano. O cara bate de seis, doze, quinze. Sai voando. Faz ponte na velocidade da luz. Não sei, mano. O que tá acontecendo nesse servidor. Ah, mano. Os caras pegaram tudo do meio já. Matei, boa. Ai. Beleza, meu kit. Ah, outro hack. Olha aqui. Eu desisto. Esse vídeo acabou porque tem muito hack. Mano, impossível, mano. Impossível jogar, cara. Eu vou a última só pra não falarem que eu não tentei, velho. Mas as últimas, mano, as três últimas partidas tem hack. As três últimas partidas teve hack, cara. Como é que eu faço, cara? Como é que ganha num servidor assim, velho? Só tem, mano. Nossa, velho. Nossa. Beleza. Vamos parar de chorar, né, velho? Porque não tem o que fazer. Tem hack, o servidor é um lixo e não um bunny. Não tem o que fazer, né? Tem que jogar com esses doentes. Que fica usando hack. Boa, tô no meio, tô no meio. Ah, velho. Já chegou outro cara aqui, mano. Como é que esse cara é tão rápido, mano? E aí, amigo? Ah. Legal que eu coloquei, né? Mas tudo bem. Mata o cara ali, cara. Que tá pegando fogo, não eu. Vem, parça. Vem, parça. Vem, parça. Vem, parça. Vem, parça. Ah, não, cara. Ainda roubou minha kill, mano. Ô, esse servidor tá de tiração comigo, velho. Não é possível, mano. Juro. Juro que isso não é possível. Olha que lag. Minha maçã nem comeu. Minha maçã nem comeu. Sorte que o cara tava sem vida. Porque não dá nem pra confiar na merda do servidor que a maçã comeu, velho. Jesus Cristo, mano. É muito ruim, velho. Não, galera. Eu preciso de novos servidores. Ou pra testar ou pra gravar. Porque eu já não aguento mais jogar aqui, mano. Juro. Não aguento mais. É impressionante o que esses caras fazem, galera. Nem dá pra acreditar. Meu Deus. Por que só tem esse tipo de cara, velho? Caraca, mano. Não é possível, velho. Não, eu tô jogando em alguma... Nossa, mano. Eu tô fazendo alguma coisa de errada. Não é possível que todo mundo seja assim nesse servidor. Acertei. Ah, outro com o Vanessa. Vem. Vem, parça. Vem, parça. Não, não, não. Ai, que maravilha, velho. Que maravilha. Mano, eu já tô cansado. Esse vídeo termina aqui. Já dei rage com hack. Já perdi a vontade de jogar Minecraft por hoje. Tá ligado? Vou jogar um Fortnite. Inclusive, meu canal de Fortnite tá na descrição. E é isso, mano. O servidor não volta nem pro lobby, cara. Meu Deus do céu. Eu tenho que digitar barra lobby duas vezes. Jesus. Não, eu desisto. Eu desisto. Esse vídeo tem que ter like. Dá like nele. Por que senão eu vou ficar puto. Eu desisto.